Festa de alegria, cor e muito bom humor. Mas é na folia de momo que são cometidos os exageros. E o que fazer depois de quatro dias de folia para minimizar os efeitos do carnaval? Tomar bastante líquido para refrescar o corpo, porque o solzão quente de Teresina é muito forte. Só repousar bastante. Beber muita água e muito repouso. Quem colocou o bloco na rua e não se preocupou com os excessos, é bom ficar de olho na desidratação e dar mais atenção a frutas e verduras para fugir das tradicionais intoxicações. É interessante estar consumindo bastante fruta, água, como falei anteriormente, os sucos de preferência naturais e as frutas que sejam de alto índice glicêmico e alto índice hídrico. E dentre essas, podemos citar, a que fica no topo vai ser a melancia, aí temos também o abacaxi, o melão, temos também verduras e legumes com alto T.O. hídrico, né? Vai ter o aipo, espinafre, o rabanete cru, a cenoura crua, dentre outros. O feriado de festa é sinônimo de exagero e principalmente no carnaval, onde o folião excede na bebida e na comida. Aí o corpo pede um cardápio especial. Então, muita água, sucos naturais e frutas frescas devem fazer parte do período de readaptação no pós folia de momo. É interessante fazer uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes e verduras. E nesse momento, utilizar bastante líquido, ingerir bastante líquido e fazer uso de proteínas também sendo carnes magras, como peixes, frango grelhado, reduzir bastante a fritura e aproveitar.